Boa noite pessoal, eu sou o Bruno Mendes, sou front-end designer aqui da Bluesoft e hoje eu vou falar sobre um artigo que eu li essa semana, que eu achei bem interessante, que o nome é esse, Isaac Newton e as leis da produtividade. Então, em 1600 e bolinha, Isaac Newton escreveu um livro sobre a matemática e coisas que ele estava estudando na época e que ele achou interessante. E no meio estava uma coisa assim que ele achava legal, que eram as leis da mecânica. Tipo assim, o cara estava lá entediado, vou inventar o cálculo aqui e as leis de Newton vou escrever um negocinho legal. Só que por mais que é muito estudado hoje em dia, a gente sabe que não dá para discutir que o cara é um gênio, o que ele escreveu dá para ser usado em qualquer coisa da nossa vida, qualquer coisa, sabendo aplicar da forma certa. Mas, como assim? Como é que eu faço? Então vamos falar de cada uma das leis e explicar como é que a gente fala, fácil para aplicar elas na produtividade. Em vez de ler as leis, eu vou ler o resumo. Objetos em movimento tendem a ficar em movimento. Objetos em repouso tendem a ficar em repouso. Então assim, a boa notícia é que tudo que está em movimento vai continuar em movimento. Essa que é a regra do que ele está falando. Então assim, em relação à produtividade, a primeira coisa que você tem que descobrir é o que você precisa fazer para começar, para começar o seu movimento. O que você precisa realizar? Quais são os seus objetivos? Como se parecem os seus objetivos? Como é que você idealiza aquilo? E o que você realmente precisa para dar um start neles? E a outra coisa é, siga a regra dos dois minutos. O que que, assim, a regra dos dois minutos é, você tem que começar alguma coisa em menos de dois minutos. O mais rápido possível. Você não precisa de terminar aquela coisa e você não precisa de realmente trabalhar no seu objetivo. Só precisa começar. Mas como é que funciona isso, né? Então tem dois exemplos aqui. Você pode não estar com vontade de correr agora. Você pode não estar com vontade de correr na sua casa. Mas se você vestir uma roupa e colocar um tênis, já é o bastante que você sair da porta da sua casa. Se você sair da porta da sua casa, você vai correr. Não tem, não tem... Tipo assim, você pode até voltar para casa e dormir e tal, beleza. Mas é o bastante, né? Tipo, por exemplo, você acordou assim, puta, eu não vou na academia. Mas se você virar e colocar o tênis, já era. Tipo, nada de segura mais. Entendeu? Você já está no movimento. A outra coisa é assim, você precisa fazer uma tela. E você não sabe como é que vai ficar o layout dela, alguma coisa assim. Mas você sabe os dados que vai precisar. Joga os dados lá. De qualquer maneira possível. Você já sabe uma situação que você não quer. Então, em cima do que você não quer, você pode melhorar. Entendeu? Então, isso já é um start. Você só pode entregar aquilo que você um dia começou. É bom a gente pensar sobre isso. A outra lei é força é igual a massa vezes aceleração. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Que a força é um vetor, né? E todo vetor, ele tem a magnitude e a direção. Magnitude é o tamanho e tal, tipo... E direção é para onde ele está apontando, né? Ou seja, o esforço empregado e a direção fazem toda a diferença. Só que aí vem a grande questão que a gente tem que pensar. Tipo, a quantidade de esforço que a gente tem é limitada. Tipo, a gente tem a quantidade de dinheiro, a gente tem a quantidade de tempo, a gente tem a quantidade de conhecimento. Mesmo que conhecimento a gente possa adquirir. Mas naquele momento você só tem aquele. Certo? Só que você tem uma gama de coisas que você pode fazer. Então, se você apontar para a coisa certa, você está maximizando o resultado. Então, não adianta você empregar muito esforço se você está focando em uma coisa que não tem nada a ver com o seu objetivo final. Entendeu? A grande questão é, você tem que identificar qual é o seu foco. Gasta um tempo para identificar qual é o seu foco. Para você não perder aquele seu esforço. A terceira lei é forças opostas, mano. Tipo, tem duas forças opostas sempre, em qualquer coisa da sua vida. Então, em relação à produtividade. A gente tem, nas forças positivas, a gente tem foco, positivismo, motivação, planejamento, comunicação, conhecimento. Mano, um monte de coisa. Eu ia falar um palavrão, mas... E negativas, a gente tem a questão do estresse, a falta de sono, o descanso, o acúmulo de trabalho, o acúmulo de responsabilidades, prazos para ontem, micromanaging. Tipo, a gente... Então, assim... Como é que a gente faz pra controlar isso? E sempre vai ter essas duas forças. Tem duas opções. A primeira, que é, tipo, adiciona mais força na produtividade. Tipo, passa por cima do problema. Você vai fazer mais hora extra, você vai tomar muito café, você vai, tipo, você vai cobrar as pessoas envolvidas. E, tipo, você não vai descansar. Eu não vou nem criticar isso, mas, tipo, se o seu objetivo é a curto prazo, isso pode ajudar. Entendeu? Se o seu objetivo é a curto prazo, você vai resolver o problema muito rápido. Só que o problema é, assim... E se for uma coisa que é muito grande? Que, tipo, você vai demandar um prazo muito longo. As pessoas não aguentam. Se você estiver numa empresa, as pessoas vão sair. Entendeu? E você também não vai aguentar. Você não vai conseguir, tipo, descansar. Você não vai conseguir mais produzir. Então, assim, uma hora... Fazer igual esse cara, né? Então, assim... A outra opção é... Você elimina as forças improdutivas. Que é o que a gente fala do Kaizen, né? Tipo, elimina o atrito. Você vai simplificar o seu processo. Você vai aprender a dizer não. Tem que dizer não de vez em quando. Você tem que modificar o seu ambiente. Você vai reduzir as suas responsabilidades. E você vai começar a delegar mais. Né? Então, assim... É como se você estivesse tirando os obstáculos do caminho. E, tipo, você diminuiu o atrito e tudo mais. Você vai conseguir fazer mais rápido. A quantidade de esforço pra sair do lugar é menor. Entendeu? Então, assim... Pra gente fazer um resumo aqui. O primeiro é... Encontre uma maneira de começar em menos de dois minutos. Então, assim... Quanto mais rápido você puder começar alguma coisa, melhor. A segunda é... Tem recursos... Você tem recursos limitados. Então, a grande questão é você focar na coisa certa. Você identificar o que você realmente precisa focar. A terceira questão é... Tipo, você precisa... Pra ser mais produtivo, você vai ter que balancear entre fazer mais esforço ou eliminar o atrito. Se for um prazo, a segunda opção é melhor. Né? E era isso que eu tinha pra falar pra vocês. E tá aqui o... A fonte. Beleza. Valeu. Então, assim... Uma pessoa... Tchau, 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 tchau.